O Verbo Vivo Viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos Livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora quem dizem que tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Que tu és Contigo de Deus Tu és o Cristo Filho do teu cico Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo Rocha inabalável Outro igual não há Pé por vivo Viveu entre nós Filho do homem, filho de Deus Curando os enfermos Livrando os cativos Era chegado o reino de Deus Foi humilhado, crucificado Tão rejeitado pelos seus Ressuscitado, glorificado O inferno e a morte venceu E agora quem dizem que tu és Um profeta, um agitador qualquer Teu Espírito me revela Teu Espírito me revela Quem tu és Um filho de Deus Tu és o Cristo Filho do teu cico Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo Rocha inabalável Outro igual não há Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo Sobre esta rocha Tua igreja está Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo Rocha inabalável Outro igual não há Música Tchau, tchau.